Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Um dos auxiliares e amigos mais próximos do presidente Temer, Moreira é descrito por muitos como o principal estrategista do governo. Sociólogo de formação, ele preside também a Fundação Ulisses Guimarães, que é o centro de estudos do PMDB. Ele foi prefeito de Niterói, governador do Rio de Janeiro, deputado federal e ministro da presidente Dilma. Olá, ministro. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Muito obrigado. O prazer é meu. Ministro, a gente está aqui nesse começo de ano, que já começou bastante turbulento, com muitos desafios pela frente. Se o senhor pudesse resumir, quais são os principais planos, as metas do governo Temer para 2017? Olha, nós, antes mesmo do presidente assumir, nós publicamos na Fundação um documento chamado Aponte para o Futuro e a Travessia Social. Neste documento, nós mostramos a profundidade e a extensão da crise econômica. E nele, nós afirmamos que a questão prioritária e prioridade é uma palavra singular na língua portuguesa. Os economistas é que puseram S para confundir e provocar isso tudo que nós vivemos. Mas ela é singular. E a prioridade é a economia. O segundo maior problema é a economia. O terceiro maior problema é a economia. Porque nós estamos numa crise profunda, com milhões de brasileiros perdendo o emprego, sobretudo mulheres jovens e negros. E nós precisamos, rapidamente, retomar o investimento para recriar os empregos necessários e restabelecer a esperança no brasileiro de ter dias melhores para si próprio, para as suas famílias. Ou seja, então, nós vamos continuar na mesma batida. Nós não vamos mudar. Nós achamos que a questão é fiscal e nós estamos enfrentando com sucesso. Nesses poucos meses de governo, a inflação já caiu, os juros estão caindo, o ambiente de negócios no país já apresenta algumas modificações, as pessoas estão recuperando a esperança. Hoje mesmo, eu fui aqui em Brasília a um restaurante e o garçom estava todo feliz, porque, no fim de semana, o restaurante que, segundo ele, nos meses anteriores, sobretudo novembro, dezembro, havia uma queda enorme no fim de semana em Brasília, é que no domingo passado houve um dia como quase nos velhos tempos. Ou seja, as pessoas, fila de espera, o restaurante cheio, ou seja, o que nós queremos é isso, é restabelecer rapidamente este ambiente de crescimento. Agora, o plano para chegar lá, para restabelecer o investimento, a gente viu que a inflação caiu, fechou muito próxima ao centro, quer dizer, fechou abaixo do teto da meta no final do ano passado, os juros começaram a cair, isso dá um certo fôlego para a economia começar a girar de novo, o governo Temer conseguiu aprovar, acho que, a primeira etapa do plano econômico, que foi a PEC do teto de gastos no ano passado, para este ano. Com quais reformas o governo trabalha, pretende aprovar este ano, em que ordem? Qual o cronograma de trabalho? Olha, este cronograma já está dado pela própria atividade parlamentar. Então, nós já temos lá a reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para a Comissão Especial e para ser votada na Câmara e, posteriormente, no Senado. E aí, vocês imaginam que isso pode levar quanto tempo? Na aprovação na Câmara, no Senado? Qual o melhor cenário, o cenário básico do governo do trabalho? O melhor cenário é final do semestre, começo do próximo semestre. Nas duas casas? Nas duas casas. Nós temos que melhorar as nossas relações trabalhistas para criar um ambiente em que as pessoas possam ser mais livres, possam optar pelo seu horário de trabalho, local de trabalho, possam fazer acordos que sejam convenientes a elas e não às corporações ou às regras gerais. O governo anunciou algumas medidas nesse sentido. Vai haver uma reforma mais ampla, reforma trabalhista também? Olha, isso que nós estamos vendo é a reforma. Essas mudanças, elas constituem na reforma. Acho que a grande característica do governo do presidente Temer é exatamente ser um governo da reforma, um governo reformista. Ele está tomando a dianteira no sentido de fazer as reformas estratégicas, aquelas que elas permitirão que nós voltemos a conviver com contas equilibradas. Como qualquer família brasileira, as pessoas, o cidadão brasileiro, ele não pode gastar mais do que ganha. E a reforma tributária, ainda há um plano para colocar essa reforma no Congresso neste ano ou não? Se o ambiente permitir, sim. Mas agora nós precisamos restabelecer a convicção no futuro, na projeção para o futuro, de que nós somos um país sério, que vamos ter um governo sério, que trabalha respeitando o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. E, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer mudanças microeconômicas, que são mudanças que não têm a mesma profundidade que essas outras que eu falei, mas que elas melhoram o ambiente de trabalho. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as corporações são muito fortes. As pessoas, elas se assenhoram de determinadas partes do país e não deixam ninguém entrar. É, a gente viu que o governo anunciou algumas dessas medidas pontuais na economia no final do ano passado. Agora, o que vem por aí, ministro, nas mini-reformas, nas microeconômicas, nas medidas microeconômicas? Olha, nós precisamos melhorar a política que os bancos brasileiros públicos e privados usam para garantir financiamento. Para que as pessoas, as empresas, os pequenos empreendedores, os médios empreendedores, eles possam fazer, ter acesso ao crédito e, consequentemente, fazer seus investimentos e ter seu retorno. Como é que o governo pretende fazer isso? Porque é um distanciamento à margem, o chamado spread bancário é imenso. Por mais que a taxa Selic, a taxa básica de juros, seja muito alta, a alta margem que o banco cobra, acima da Selic, é imensa. É possível reduzir isso? O governo tem mecanismos para fazer com que os bancos reduzam esses spread? Tem, e a equação, ela é relativamente natural. Se você gasta mais do que você recada, no caso do governo, você vai ter que ir no mercado tomar dinheiro para cobrir os seus gastos. Ao você ir ao mercado tomar dinheiro, você tem que remunerar alto. Então, a Selic é exatamente a taxa que remunera esses recursos gerados pelo brasileiro, porque o governo não gera riqueza, quem gera é o brasileiro, e que é remunerado a uma taxa muito alta, agora, recentemente, estava 9% acima da inflação. Não existe lugar nenhum no mundo que você tenha um retorno 9% acima da inflação. E o que o governo vai fazer, então? Continuar na política de ajuste fiscal, o ajuste, ele automaticamente promove uma queda da taxa de juros, como nós já vimos. Essa, para se chegar a uma taxa de juros civilizada, vamos usar o termo correto, civilizada, e essa taxa de juros civilizada, ela vai permitir que essas outras reformas se façam de maneira eficaz. Uma delas, por exemplo, o sistema bancário brasileiro é muito estreito para um país de mais de 200 milhões de habitantes, e com a sexta ou a sétima economia do mundo. Muito estreito, o senhor quer dizer com pouca concorrência, com poucos bancos, poucos players. Não há concorrência. Nós só temos três bancos privados no país. Grandes bancos, é. Não, só tem eles três, não tem pequenos bancos, só tem três bancos privados. E se você for pegar a taxa de retorno desses bancos, não importa se o país está em crise, se o país não está em crise, são taxas de retorno altíssimas. Mas e como é que faz para aumentar a participação no sistema bancário? Porque é um sistema muito fechado também. Sim, mas é fechado porque as regras impõem esse nível de fechamento. É fechado porque não há um compromisso com o ambiente de concorrência. E hoje, com o avanço da tecnologia, você, cada vez mais, você vai mudando a natureza da operação financeira. Hoje, a tendência é você fazer operações financeiras sem necessidade dessas estruturas extremamente complexas. O governo Dilma tentou aumentar essa concorrência fazendo com que os bancos públicos baixassem as taxas de juros. Não, eu imagino que o governo Temer vai fazer a mesma coisa. Então, que outras medidas podem ser adotadas? Não, 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 não é isso, não. Quando eu falo concorrência, não é forçar, baixar, é ter mais bancos. É ter mais bancos. Bancos estrangeiros? Banco, não, banco brasileiro, banco estrangeiro, bancos que respeitem as regras do mercado financeiro brasileiro e a agência reguladora é o banco central. Então, eles estão instalados no Brasil como empresa brasileira, respeitando a legislação brasileira. e oferecendo ao brasileiro, ao empreendedor brasileiro, um ambiente em que ele possa ter vários endereços para buscar o crédito necessário para a sua atividade. Quando você tem três bancos privados e dois bancos públicos, esses bancos só trabalham com uma taxa de segurança, com um risco, é uma garantia que impede, por exemplo, o médio entrar. Se você for num banco público, se você for ao BNDES, por exemplo, pedir uma linha de financiamento para alguma coisa. Se for acima de 15 milhões de dólares, você vai ter que ir para a rede privada, mesmo sendo recursos do BNDES. E na rede privada, as garantias que ela pede são de tal ordem, que se você tivesse aquela garantia, você não estava precisando de dinheiro. Você próprio teria o seu dinheiro para investir. Até porque a remuneração pela dívida pública é tão menor, né? Evidente. Que o sistema financeiro acaba doutorado. Exatamente. Então, nós precisamos começar a pensar, a chamar economistas, advogados que entendam da área, para meditar e para encontrar alternativas. Como abrir e democratizar. Como abrir e democratizar. Nós temos que trazer as médias empresas. Nós ficamos, por exemplo, as concessões do governo passado, eram concessões que só os grandes entravam. E eram sempre os mesmos. Nós temos cinco ou seis empresas que estiveram em todos os lugares. Como é que está esse programa de concessões? Porque vocês anunciaram na sua secretaria, né? Programa de Parcerias de Investimentos, anunciaram 34 grandes projetos, obras de infraestrutura, serem concedidas para a iniciativa privada. Como é que está o plano para esse ano? Quando é que isso vai começar? Não, nós estamos... Quando nós mudamos... A primeira providência que tomamos foi mudar o ambiente regulatório. Para que tivesse mais transparência, mais segurança, em que as informações fossem mais claras. A segunda foi... Eu procurei o CAD para nos orientar como aumentar a concorrência. Concorrência não só no sistema de financiamento, nos bancos que operavam, como também concorrência para trazer as médias empresas. A terceira foi nesse esforço de criar regras de compliance mais sólidas e mais claras entre as empresas e o governo, o governo dentro de si próprio, os órgãos de controle. Ou seja, no processo geral, nós fizemos várias modificações. A primeira delas, e a essencial, foi aumentar o prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão. Porque você não consegue fazer análise de risco de empreendimentos grandes, seja de óleo e gás ou até de um aeroporto, em 30 dias. Então, pouco tempo. Para a empresa, algumas empresas deram lance de 19 bilhões de reais em um ativo, fazendo análise de risco e compondo toda a modelagem... De padaria, quase, né? Em pouquíssimo prazo. Então, nós instituímos que o prazo mínimo para qualquer concessão é de 100 dias. Dependendo da complexidade do ativo, pode até ser mais. Segunda coisa, nós precisamos de segurança jurídica. Nós apresentamos um calendário, quando, do anúncio, depois de aprovado pelo presidente da República, as propostas que foram levadas pelos ministros da área, nós apresentamos um calendário que está sendo cumprido rigorosamente. E eu tenho avisado que esse calendário tem que ser gregoriano, porque a administração pública brasileira, ela quer fazer o calendário dela. Então, ela diz a você que vai ser no dia tal, chega no dia tal, não é, e nem explica por que não é. E você se organiza para isso e não tem. Ou, o contrário, vai antes e você não sabe. Por outro lado, nós colocamos mais bancos, porque antes era só o BNDES. E o BNDES só trabalhava com grandes empresas. Então, nós temos... E com juros subsidiados, né? O que aumentava a dívida da União. Então, era um efeito rebote. É evidente. E pela falta de transparência, clareza, essas grandes empresas estão todas na Lava Jato. Poucas conseguiram sair dela. E aí faltam as médias empresas para entrarem nesses meios. Não tinha média empresa, porque... Elas não eram financiadas também. Elas não eram financiadas. Então, nós colocamos, além do BNDES, acabando com o empréstimo de ponte, para que não se tenha mais no futuro os mesmos erros do passado, nós trouxemos a Caixa e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é com a responsabilidade de organizar um pool de bancos privados. E estamos também abrindo para que empresas estrangeiras participem. A Constituição brasileira, ela diz que empresa brasileira é a empresa instalada no Brasil que siga a legislação. Legislação trabalhista, legislação fiscal, legislação bancária, legislação ambiental, ou seja, as regras. Agora, ministro, falando um pouquinho mais de forma geral sobre o governo Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já se referiu diversas vezes ao governo como uma pinguela, que é uma ponte frágil. Governo impopular, ameaçado constantemente por denúncias e investigações da Lava Jato e que também enfrenta um processo de cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral, de fato, não é frágil? Eu não diria frágil. Eu diria que nós temos dificuldades enormes, como o Brasil passa dificuldades enormes. A desorganização da economia brasileira é inimaginável. Nós estamos vivendo uma crise que é muito mais profunda do que a crise de 1930. Nós estamos fazendo no Brasil, desde o Mensalão, um processo de restabelecimento, de relações abertas, relações transparentes, um processo de compliance em que governo, empresa, e dentro do próprio governo e dentro da própria empresa, as regras possam ser de conhecimento prévio, antes, e punindo aqueles que agiram de maneira inadequada, que não respeitaram essas regras e esses regulamentos. Coisa que ocorre no mundo, já vinha ocorrendo no mundo, e não só na relação das empresas como do governo, mas, por exemplo, a FIFA é uma entidade social e ela também passou pelo mesmo processo de investigação. E nós estamos fazendo isso aqui e dando uma demonstração de muita segurança, de muita estabilidade, porque esse processo vem desde o Mensalão, passando pela Lava Jato, pegando grandes partidos, lideranças políticas importantes, grandes empresas, empresários influentes, e as regras, tanto da Constituição como as leis gerais, estão sendo cumpridas. O Congresso está tomando as medidas necessárias, o Poder Executivo tomando as medidas necessárias e a economia voltando a respirar. Então, nós temos que ter força, ter vigor, ter confiança de que essa luta é uma luta que necessita ser vencida. É, porque quando o presidente Temer assumiu o poder, grande parte da sociedade o via até como uma tábua de salvação, uma esperança de salvação, e depois a gente foi vendo pelas pesquisas de popularidade, foi se tornando o governo cada vez mais impopular. A última pesquisa da Tafolha já mostrou uma taxa de reprovação alta de 51%, e para 40% o governo Temer é pior do que o da ex-presidente Dilma. Ao que o senhor atribui essa deterioração, esse ânimo, essa esperança, assim, que o presidente Temer assumiu, e depois você vê rapidamente essas taxas piorando? Olha, o ânimo, a esperança, é muito mais consequência de uma oposição à situação anterior da Dilma do que propriamente uma expectativa com relação ao que poderia vir no futuro. Havia, por outro lado, a convicção de que nós íamos mudar. A reforma, desde o lançamento da ponte para o futuro, a reforma foi uma reforma compromissada e dita antecipadamente o que nós iríamos fazer. E se vocês lerem, tanto a ponte para o futuro quanto a travessia social, você vai ver que o governo não está surpreendendo ninguém. Ele está fazendo aquilo que foi dito que precisava ser feito e que precisa ser feito. O que é importante é o seguinte, o que vale, qual é o valor fundamental que nós precisamos ter no Brasil para que as mudanças sejam feitas? É a coragem de fazer as reformas. Fazer as reformas e levar as reformas até o fim. Mesmo que seja ao custo da popularidade. Claro. Ou seja, isso, sem querer fazer uma frase de efeito, mas porque é absoluta verdade, para a maior pureza da alma, o presidente Temer só tem um encontro. É com a história. Ele não tem outro encontro. Não há hipótese de o presidente Temer começar desde agora a pensar em organizar uma alternativa eleitoral para 2018 para ele. Não existe isso. Porque não há como compatibilizar a necessidade de encontrar a coragem necessária para enfrentar todas essas barreiras que surgem, esses problemas que surgem. E você citou alguns deles, porque tem vários outros que aparecem tanto na área econômica quanto na área social, se ele ficar preocupado em limpar a popularidade aqui, fazer medidas demagógicas ali, medidas populistas. Interessante, ministro, porque o governo Temer tem um ativo que a presidente Dilma não tem, é um ativo muito importante, que é a aprovação e a sustentação no Congresso. Isso é inegável. A gente vê que o governo tem até pelas votações que já aconteceram até agora. Aí eu pergunto para o senhor, até como sociólogo, um governo, mas tem a impopularidade parecida com a que a ex-presidente Dilma tinha. Um governo, ele sobrevive só da sustentação no Congresso ou ele precisa ser legitimado também pela aprovação popular? Não. Nós vivemos em um regime democrático. O que dá consistência, o que dá força é o apoio popular, é a sociedade. Isso é fundamental. Então, a popularidade é importante nesse sentido. É importante. Agora, uma coisa é você ficar diante de um quadro de crise econômica como nós estamos vivendo, fazendo reculso para garantir popularidade e piorando a situação mais, como foi feito no governo Dilma. E a outra coisa é você ter a convicção de que o seu destino é fazer as mudanças, as reformas, para que se volte a gerar o emprego, se volte a aumentar o investimento, se volte a permitir que as pessoas, os brasileiros, possam ter esperança, como tivemos há alguma década, década e meia atrás. As pessoas viram que poderiam, elas próprias, com sua própria capacidade, a sua energia, mudar a sua vida. Não é mudar o país, não. É mudar o país, começando a mudar a sua vida. Então, isso precisa ser restabelecido. E, na medida em que isso se restabelece, a popularidade vem. Há uma relação, e aí eu me atrapalho mais, há uma relação direta entre popularidade e resultado econômico. É provavelmente a verdade, mas também tem um outro lado dessa perda de popularidade que pode estar muito ligada às investigações da Lava Jato, porque desde que o governo Temer assumiu seis ministros, cairam quatro deles por alguma ligação ou suspeita de algum envolvimento com a Lava Jato. Quer dizer, os principais nomes do PMDB são mencionados em delação premiada, os nomes ali do círculo íntimo do presidente, do círculo principal de caciques do presidente Temer e do PMDB. Aos olhos da população, isso não coloca o governo Temer no mesmo patamar que o governo do PT, nesse sentido, não é trocar seis por meia dúzia? Não, acredito não, pelo seguinte, as pessoas percebem quem é quem. Eu, por exemplo, fui citado por um delator e pelo deputado Eduardo Cunha, que não é uma referência, e eu tenho absoluta certeza que foram citações destropositadas. Eu fui prefeito, fui governador, deputado federal várias vezes e nunca tive nenhum problema dessa natureza na minha vida. Eu tenho mais de 40 anos de vida pública absolutamente distante desse tipo de problema. É o primeiro ponto. Como eu, tem várias outras pessoas. O fato de você estar citado não significa nada mais do que uma pessoa que se colocou como delator querer construir a sua história. Mas a própria Constituição e as leis defendem os mecanismos de apuração, de investigação para que as denúncias sejam constituídas. Mas isso fragiliza o governo, expõe, torna politicamente mais vulnerável, não? Isso é verdade. Eu não estou ligando e ninguém pode negar isso, porque é uma verdade absoluta. Mas isso não significa que nós devamos ter medo de enfrentar esse problema. É porque é interessante... Aqueles que têm culpa, eles têm lá os problemas deles. E o que nós vamos ver é o que nós já vimos há alguns anos atrás no Mensalão. Vários foram presos, vários foram inocentados, porque o processo que nós temos que aprender no Brasil, sem a dramatização, sem a espetacularização, é que a investigação, ela é um componente fundamental na vida do... Mas a investigação é longa, enquanto isso, muitos sangram, né? Alguns economistas, até unindo política e economia, muitos economistas fazem a seguinte análise, que na verdade o grande nó é político, não é nem econômico, o que o pior mesmo... Não, 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 não é sério. O que provoca... Muitos acreditam que o grande risco para o país é mais político do que econômico. Não, negativo. O senhor não concorda. O problema do Brasil é economia, não é político. O problema do Brasil é economia... Mas a economia vive o sobressalto da política, né? A economia vive... Isso faz com que demorem a retomar os investimentos, até confiança. A economia vive, o cidadão vive, as pessoas vivem, as instituições vivem mais. Nós temos dado uma demonstração de muita vitalidade. As nossas instituições, elas têm vivido esse drama que você construiu com muita... Que eu construí, não. Construiu a descrição dele, a narrativa, com muito brilho, sem que as instituições sejam arranhadas. Se fez o impeachment, nós tivemos aqui dois presidentes convivendo na mesma cidade. Dois chefes de Estado. Um afastado e o outro em exercício. Nós só temos isso no mundo em uma única cidade, um único Estado, que é o Estado do Vaticano, que lá vive em dois partes. Isso não abre um precedente perigoso? O ministro, aí eu lhe pergunto até como sociólogo. Isso dá força. Isso demonstra a vitalidade das nossas instituições. Nós estamos tendo o privilégio de termos, na Constituição de 88, o período mais longo com estabilidade constitucional da República. A República Brasileira nunca teve uma Constituição que vigisse durante tanto tempo. E nós estamos vivendo essas crises todas, crises nas investigações, tanto da Lava Jato quanto a anterior, crise econômica, a mais grave crise da nossa história, crise política com 35, 36 partidos na Câmara dos Deputados, com assento, crise social, porque as pessoas estão perdendo as suas conquistas de alguns anos atrás e as instituições têm respondido de maneira exemplar. Então, eu acredito que, ao invés de nós tentarmos criar dificuldades ou ver na Lava Jato um elemento de desestabilização, ao contrário, ela tem sido um elemento, como foi as apurações do Mensalão, de fortalecimento das nossas instituições. Tem que aprender a conviver com ela. Elas resistem à dificuldade desta dimensão. Ministro, o país está muito preocupado com o efeito que a morte de Teorides Zavascki terá sobre a Operação Lava Jato, a repercussão sobre a Operação Lava Jato. O presidente Temer já disse nesse fim de semana que não vai nomear o novo ministro enquanto a presidente Carmem Lúcia não decidiu o relator. O senhor foi um dos que aconselharam nos bastidores o presidente a fazer essa nomeação rapidamente, a não demorar para nomear esse ministro. Tornou-se politicamente inviável para o presidente Temer nomear esse ministro, o relator? Por isso ele fez essa declaração? Não, não. Primeiro, eu não disse, eu não sou responsável por isso. Um jornalista me perguntou, aliás, o Jorge Bastos Moreno me perguntou se o presidente ia indicar e deu alguns nomes. Eu disse não. Eu estou aqui em São Paulo, nem sei o que está ocorrendo. Agora, mas ele vai indicar quando? Ele vai indicar o mais rápido possível. Eu disse o mais rápido possível, não imediatamente. O senhor acha, então, que o presidente Temer faz bem em só nomear esse ministro depois que a presidente Carmem Lúcia decidiu o futuro relator? Claro, claro. E por uma razão muito simples. Nós temos que desinibir, nós temos que desidratar toda a espetacularização que quer se criar em torno disso. Isso é uma demonstração de que ele age imparcialmente, mesmo o nome dele sendo citado, como já foi dito aqui, e eu e de outros auxiliares do presidente, não há nenhuma intenção, nenhum desejo de ficar querendo criar qualquer tipo de constrangimento ou influência junto às apurações e à execução do próprio processo. Mas é o contrário. Nós acreditamos que este é um processo que será útil para o país. Para o país crescer, nós precisamos ter instituições sólidas e relações transparentes. Isso, ministro, isso fica muito bom no discurso, mas a verdade é que cada vez que há uma delação do Odebrecht, isso respinga e tem repercussões graves para o governo. Tanto é na prática, tanto, desculpe, não é discurso, eu não estou aqui discursando. Eu estou aqui fazendo uma entrevista, eu estou dizendo a você o que eu acho. E você tendo absoluta liberdade de me perguntar o que quer, na intensidade que quer. Então, quando o presidente disse isso, não foi um discurso, foi a consciência de que é fundamental que fique claro, para evitar esse tipo de insinuação de perguntas que construam uma narrativa deformada, de que ele estaria interessado em criar um ambiente que favorecesse. Não está, o governo não quer, porque acredita que isso é importante para o país. Ministro, o senhor esteve ontem no Palácio Jaburu, ontem, eu digo domingo à noite no Palácio Jaburu, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal também foi, estiveram com o presidente Temer, foram conversar sobre futebol. Não. Conversaram um pouquinho sobre o ministro, a nomeação do novo ministro do Supremo também? Não, também não. Esse assunto sequer foi tocado? Não, também não. Olha, eu normalmente, eu venho para Brasília domingo, e eu normalmente domingo, no final da tarde, quando eu chego, passo lá, conversar, conversar sobre a semana, conversar sobre a semana do ponto de vista político, quais os problemas que temos, quais os desafios. O ministro Gilmar Mendes é amigo, tanto dele quanto o meu, há décadas. E com muita frequência, nós conversamos, os três, às vezes outras pessoas, e conversas é uma conversa de amigo, de pessoas que se conhecem, que têm interesses literários, que têm interesses pela vida. Necessariamente, as pessoas não são obrigadas a ficar compactuando os segredinhos das suas atividades. O presidente da República não fala só dos problemas que afligem a presidência da República, nem eu, tampouco, dos problemas que afligem. E o Gilmar, o ministro Gilmar Mendes, idem, idem. São pessoas que têm interesses literários, têm interesses políticos, têm interesse pela vida. E são amigos há muito tempo. E somos amigos há muito tempo. Agora, ministro, existem algumas correntes, pela repercussão que a gente vê nos bastidores, de todos os nomes que são aventados, considerados para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem uma corrente que defende que seja um ministro que venha do Superior Tribunal de Justiça, ou então que tem um perfil muito parecido com o Titeori Zavascki, mais discreto, que fale menos, muito equilibrado. E tem uma outra corrente que fala na possibilidade de ministros, como Alexandre de Moraes da Justiça, ou a Gris Mendonça da AGU. O senhor...